O pai chegou para a galera lá do bolão e falou, nossa senhora, não é que aquela vaca sabia que ia morrer? Ela começou, eu comecei a dar mais comida para ela, ela começou a aumentar o leite. A vaca de 40 litros de leite. Eu terminei uma palestra no interior de Salto do Monta, faz alguns anos já. E lá nesse município veio um jovem falar comigo no final da palestra, o Juliano, a gente guardou dinheiro do fumo por todo um ano. Um ano lá trabalhando, aí a gente conseguiu guardar o dinheiro do fumo porque a nossa família queria uma vaca de 40 litros de leite. Meu pai foi lá em casa, trouxe essa vaca para cá. Na primeira semana, essa vaca deu 40 litros de leite. Aí a gente foi lá no campo de bocha, lá no sábado, conversando. E o pessoal, e como é que é a vaca? Não, a vaca está com 40 litros de leite, fantástico. Na segunda semana, a vaca foi para 30. Na terceira semana, a vaca foi para 20. Depois de um mês, ela já estava dando 10 litros de leite. Com 40 dias, essa vaca já estava produzindo 5 litros de leite por dia. E meu pai lá falou, Não, essas vacas de 40 litros, isso aí é só no jornal, só nas revistas, isso aí não presta. Aí, meu pai pegou e falou para o pessoal. Aí, o que aconteceu? Meu pai falou, não, eu vou pegar essa vaca, colocar ela num cercadinho e vou enfiar um monte de comida nessa vaca para eu matar essa vaca. fazer uma carne dela. Ah, que leite ela não quer produzir. Rapaz, dali 15 dias, lá no bolão, o pai chegou para a galera lá no bolão e falou, Nossa Senhora, não é que aquela vaca sabia que ia morrer? Ela começou, eu comecei a dar mais comida para ela, ela começou a aumentar o leite. Será? Falta genética na sua propriedade? Ou só falta um pouco de comida para as suas vacas? Galera, essa é uma história que pode acontecer em muitas propriedades. Fiquem espertos, porque tem produtores prosperando. Esses produtores não estão trabalhando de qualquer jeito. Esses produtores estão sendo profissionais da atividade de leite. O leite não tem mais espaço para amadorismo na atividade de leiteiro. Cada negócio hoje, as margens de lucro estão cada vez menores. Eu sei que é duro, a gente sabe que de tudo que a gente compra na propriedade, de 50% a 60% do seu ganho, vai para pagar a despesa. Isso se a sua propriedade está organizada. Agora, se a sua propriedade não está organizada, esse gasto eu vou ter. Não tem como falar, vou produzir leite e não vou ter esse gasto mensal. Vai ter. Vou pegar lá uma... Vou fazer um exemplo aqui de um milhão para facilitar as minhas contas. Se entrou um milhão na minha propriedade, eu sei que de 500 mil a 600 mil vai embora para pagar a despesa. Vai me sobrar o restante. Entrou lá um milhão. 600 mil vai para pagar a despesa operacional. É, ração, adubo, semente para milho, medicamento, enfim. Tudo que é gasto operacionalmente. Mas os investimentos, dependendo da sua taxa de investimento, 10, 20, 80% por ano e vai sobrar uma pequena margem para você viver com a sua família. Essa margem pode ser 40%, 50%, não sei. Mas não é lucro líquido. O que acontece com a atividade de leite? Isso aconteceu muito nas propriedades em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Entrava lá 30, 40, 50, 100 mil reais por mês e o cara saía gastando tudo aquilo no seu CPF, achando que aquilo era dinheiro dele. Não é. Aquilo, parte disso é da empresa. E você, tem feito essa separação na sua propriedade? O que é gasto realmente da empresa? O que é gasto pessoal? As propriedades de leite que prosperam seguem o padrão. E você, que padrão você segue na sua propriedade? Comenta aqui para a gente. E aí E aí Obrigado.